Atenção e começa! Está lançando a bola. Se tornei GMMA e começa! Cris de jornada, coisa e tal, mais um encontro novo. Hoje estamos aí com o Guga todo ferrado e o Everton que nunca aparece. Vamos lá, galera. Cara, a gente semana passada não conseguiu fazer o encontro. A gente não conseguiu porque foi uma semana impressionante o volume de coisas que teve na semana. Eu imagino que deve ter sido para todo mundo porque ninguém conseguiu aparecer na área, Guga, sabe? Eu ia fazer um coragem, mas estava na véspera de viajar para Campo de Jordão e não teve como. E é engraçado que ninguém sentiu falta, sabe? O pessoal sentiu falta. Pô, mas não teve? É, não teve, não rolou. Rolou uma assincronia muito forte e acabou não rolando. Mas acho que faz parte, né? Isso faz completamente parte da história. E a gente exatamente ia fazer o segundo encontro virtual para falar da criptotrilha da E2C, né? Da E2Glattus Coin, né? Da criptomoeda que a gente quer fazer. Vamos começar a fazer o co-desenho para fazer futuramente a emissão dela, né? Para, no que respeito à situação experimental. Mas antes da gente entrar nesse assunto, seria legal, né, Guga, você falar um pouco de... Você, depois de você, Everton, falar um pouco do que foram as suas experiências da semana passada, né? E, de repente, fazer uma correlação, toda essa dinâmica que a gente está fazendo aqui da criptojornada, né? E depois a gente começa a falar um pouquinho sobre a E2C. O que vocês acham? E aí, na medida que a galera vai chegando, a gente vai recebendo, acolhendo, coisa e tal, e o papo vai incrementando. Pode ser assim? Beleza. Quem quiser começar, começa, que eu estou comendo uma berigela aqui gostosinha, né? Então, manda ver. Vai aí, Everton. Beleza, então, Guga. Então, na última semana deu falta mesmo, viu? Eu mesmo senti falta. Mas, como eu vi que estava corrido e tal, e estava tendo umas iniciativas, né? Até uma aqui, né? Que foi em São José dos Campos, né? Foi em Campos, isso. Campos de Jardel, né? Aí, eu até comentei com o pessoal de lá, né? Da região. Falei, ó, o pessoal vai se encontrar, tal. Vai ter um evento. Dei uma agitada no pessoal que mora mais perto da região, né? Pra ir. Eu não sei como é que ficou, porque ainda não tem vídeo, né? Não tem muita coisa postada. Mas, da última semana pra cá, bastante coisa. Bastante anotação. Bastante pesquisa. Muito do que a gente conversou. Smart contract. Estudo de Bitcoin. Da semana passada pra cá, parece que virou um turbilhão, né? Virou uma bandemônio aí. Eu estava vendo umas mensagens do pessoal lá no Prospera, no Fox Beat. Eu estou acompanhando também, cara, nos grupos. Está tenso o negócio. E está difícil. O que está acontecendo... Não é exatamente um ataque especulativo, mas está sendo uma espécie de ataque especulativo em cima do Bitcoin. E esse ataque especulativo tem muito a ver com a entrada do Japão nesse negócio e a entrada da China, entendeu? Isso sem contar que foram feitos, digamos, emissões, né? Foram feitos... O André até pode nos falar melhor como é que foi o negócio e coins aí. André, beleza, meu querido? Como é que você está, meu querido? Tranquilão? Fez a barba, cara? Fez a barba? Está mais ali a parada? Está mais... A gente está falando da turbulência que houve, né? Está vendo ainda com... Vá, né? Com o Bitcoin, André. E aí você chegou nas histórias aí, entendeu? Mas em vez de eu terminar... Quer dizer, eu vou dar o meu parecer, mas obviamente você que está no negócio e coins aí, você pode falar um pouquinho melhor depois. Mas antes da gente falar sobre isso, na realidade... Desculpa, eu te cortei, Everton. Tranquilo, tranquilo. Já se relata aí. Então, aí teve... Assim, como eu estava fazendo as anotações, eu falei, meu, eu vou mexer no PiratePad e vou botar as minhas observações no que a gente conversou na última... Na semana anterior, né? Que foi duas semanas atrás. Aí tinha essa formação dos clusters, do smart contract. Aí eu peguei um... Participei de um Fintech Day lá na Insper. Então, tipo, das nove às seis, só falando de fintechs. Tipo, desde o aspecto jurídico até... Depois eu vou colocar no PiratePad lá o link, tá? Porque tem vídeo das apresentações. Foi aqui em São Paulo agora, essa semana. Foi bem legal, assim. Ajuda a gente... Pelo menos naquele PiratePad daquele moço, eu não lembro o nome dele agora, que é para quem está chegando e não sabe muitas coisas, entendeu? Assim, os conceitos de termo. É mais um vídeo que, tipo assim, tem mais pessoas explicando meio que o beabá da coisa, entendeu? Eu acho que é legal ver o posicionamento de vários grupos, né? Não sei... Eu não lembro o nome da pessoa, mas eu sei que eu tenho o link do PiratePad dele. Eu vou até editar e colocar lá também, entendeu? Que é essas coisas das fintechs. E mais pesquisas que eu fiz, assim, no Facebook, que até te mandei no link no chat, né? Que era o... O VP, né? O VP lá do Facebook, né? Aquele brasileiro... Esqueci agora o nome dele. E ele fazendo testes com o Facebook Spaces, né? Com o pai e tal. E com a família dele, né? Mostrou lá na página dele do Facebook. Até publiquei lá no chat, né? No dia. Eu estava dando uma lida mais nisso. Mas eu sei que os caras ficaram um tempão para fazer só o avatar. Tipo assim, o cara... Numa apresentação desse Facebook Spaces, é um vídeo de quase duas horas. Ele está em inglês. O cara fala que, meu, ficaram um ano só para fazer o avatar. Só para tentar chegar no mais familiar do rosto. Assim, rosto humano. Então, o cara vai mostrando os protótipos, assim. Como que é a interface. E conforme eles iam fazendo o teste com as pessoas, chegou nesse avatar que é hoje. E parece que é um serviço que não vai dar continuidade, né? Como a gente estava conversando aí há duas semanas atrás. Meio que entrou, chegou, mas não vingou, entendeu? Mas tinha um puta potencial, entendeu? Só que, sei lá por quê, né? Nessa coisa toda aí. E são isso. É isso. Eu fiz um geral, assim, das pesquisas. Mas o que me alertou mais, assim, o que me assustou mais. Apesar que você tem que ter o protocolo de confiança, né? De que esses ataques que aconteceram, são ataques... Podem ser ataques específicos, né? Mas tem alguma tendência, entendeu? Está acontecendo por algum motivo. Não é só especificamente o Bitcoin, entendeu? O ataque específico. Mas as pessoas tinham que ter mais calma, mais paciência. Eu acho que é isso, né? E não já, tipo, colocar justiça, colocar governo. Tem uma galera já pirando, já. Querendo botar para ferrar com as fintechs, com as exchanges, entendeu? Já, tipo, por causa de um ataque que podia ter acontecido em qualquer outra coisa. Em qualquer outra área, entendeu? É, Beto. E não está tão alarmante. Esses ataques que vocês estão falando são os ataques de DDoS das exchanges? Sim. Ah, tá. Beleza. Era isso, André. Mas é o que me assustou mais. Pode. Fala um pouquinho, André. Como é que foi com você? Como é que vem sendo aí? Como é que está aí? Como é que está? Cara, na Negocificoins, na verdade, a gente está... A gente está se dando bem até por causa desses ataques de DDoS que as outras exchanges estão passando, cara. Porque a gente não teve ataque de DDoS ainda. E como as outras exchanges estão sofrendo bastante, os usuários estão migrando para Negocificoins. Então, a gente está tendo um boom aí de cadastro, de depósito. E está virando um negócio especulativo também, né? É aquilo que a gente também estava conversando há duas semanas atrás com o Taivan, né? A galera não entende só uma parte, né? É como se a gente estivesse falando com traders, entendeu? A moeda, o sistema, não é para seguir o mesmo investimento de mercado. É para mais, entendeu? Dá para fazer muito mais coisa. E aí a gente está pensando raso, entendeu? Eu acho que desse jeito de trader, de mercado financeiro, sabe? E aí acontece um negocinho e a galera... Ô, será que eu devia ter vendido antes? Sabe assim? Está tendo uns comentários muito loucos lá. E, ah, vocês bloquearam o meu dinheiro, não sei o quê. E começam a xingar pai e mãe. E vão no face da família da pessoa e dos presidentes, diretor das firmas lá. E, tipo, meu, já estão chamando advogado, divulgando documento falso na rede, em grupos, sabe, do WhatsApp. Meu, estão uns negócios muito doidos. É muito doido. E uma coisa que eu vejo, cara, é assim... Não sei se isso rola no mundo inteiro, mas aqui no Brasil, que é o mercado que a gente está, eu vejo que é só isso, cara. Tipo, a galera está muito longe de ter uma conversa igual a gente tem aqui, de desenvolver muito o... Todo o potencial que o blockchain tem de uma rede descentralizada, anônima, e tudo que o blockchain tem para oferecer, as pessoas só estão visando lucro a curto prazo. Só quer comprar uma moeda que eles nem sabem como funciona. O cara está desempregado, não tem investimento nenhum, nem na poupança. E o cara quer vender a bicicleta dele para comprar Bitcoin e ganhar, sei lá, 20 reais, entendeu? Eu estou até meio preocupado, cara, com essa galera, porque, assim, eu vejo que vai ter um gancho logo, esse preço do Bitcoin. Por mais que eu acho que em alguns anos vai valer, sei lá, milhões o Bitcoin, eu acho que em um curto prazo vai ter ainda uma queda muito grande. E essa galera que está entrando agora, cara, vai se ferrar e vai xingar o blockchain, o Bitcoin, muito. Vai, sabe, tipo, a galera entra acreditando em uma coisa, pensando que vai ficar rica de uma hora para a outra. E, cara, tem muita gente aí que vai se dar muito mal, cara. Igual em ações, né, cara? Sei lá, o cara não está nesse mercado direito, o cara vai entrar em ações, e daí acontece uma queda, uma crise, o cara perde todo o dinheiro dele e ele vai xingar o mercado financeiro, vai xingar a empresa, vai xingar o governo. Mas a responsabilidade é do cara, né, cara? De aprender, de saber quanto que ele está investindo, de conhecer, tudo ali mais a fundo. É, mas, André, sabe o que acontece, cara? A gente já vem conversando sobre isso, né, na Cripo Jornada. É uma faca de dois legumes, né? Ao mesmo tempo que o Bitcoin é a Cripo E da mais conhecida, né, o blockchain tem mais... Está mais espalhado, mais distribuído pelo planeta, né? Criou um mercado de Bitcoin, né? E nesse mercado de Bitcoin, isso parece certamente com o mercado financeiro de ações, né? O mercado de ações, da bolsa, né? E com o direito a todo o pacote, né? Com ataque hacker, com especulação, com os países fazendo aquelas manobras, né? O Japão entrando no jogo pesado, com os hackearinhos. Quer dizer, é a reprodução do velho, né? Pegando o novo e reproduzindo o velho, correto? Quer dizer, é meio que inevitável isso. Antes de você entrar aqui na conversa, André, eu estava falando com o Guga antes, né? Eu acho que você conhece o Guga, não conhece, André? Conheço, conheço. Já teve, né? Já trocaram. Eu estava falando com o Guga antes das diferenças de formas de ser, não que ele tenha concordado, tá? Eu estava compartilhando a minha perspectiva. Da onde eu parto e da onde ele parte? Eu parto de uma coisa, de trabalhar no presente os futuríveis, ele parte de trabalhar no presente a ressignificação do passado. Quer dizer, numa espécie de tensão e distensão criativa e destrutiva da coisa, né? Como o yin-yang, essas coisas todas. Antes de a gente começar a fazer a gravação aqui. E isso eu acho que tem a ver com esse papo. Você concorda, Guga? Tem a ver um pouquinho com isso. Quer dizer, é o velho querendo, numa situação de conservação, né? Ele tentando preservar, quer dizer, domesticalizar, vamos botar assim, domesticar, né? Essa tecnologia, essa proposta para se encaixar no meio, né? Como é que você vê essas questões? É, não. Eu estava ouvindo vocês falando, assim, sou zero especialista. Eu estou pensando aqui, na questão de quanto as pessoas querem ser carregadas por uma onda que elas não ajudam a formar, né? Então, assim, é muito fácil, né? E justamente, eu acho que a nossa sociedade está meio morrendo por causa disso. Ninguém cria novos valores, novas economias, faz novas trocas, né? Então, assim, o aspecto que eu acho mais interessante, que eu imagino que seja possível, é a criação de diversas economias de valor entre as pessoas, né? E diversas moedas e diversas formas, assim. Agora, as pessoas que estão participando dessas economias, elas têm que ser responsáveis pela criação de valor, né? Assim, pode ser que um ou outro consiga surfar no crescimento desse bolo, mas, assim, não dá. Quer dizer, o bolo a gente tem que fazer, quer dizer, o valor tem que ser aumentado em função de valor real que está sendo criado, né? Então, assim, a possibilidade especulativa em cima dessas moedas deve ser muito baixa, deve ser muito fácil você sufocar. Quer dizer, se todo mundo quiser surfar em cima, são ondinhas pequenas, né? Então, assim, o barato disso é gerar comunidade, é gerar troca, é gerar uma economia compartilhada, né? Então, é por isso que eu fiquei empolgado essa semana, quer dizer, não é que empolgado, me veio a ideia de mostrar para você esse espaço que eu estou falando. Vou contar a história para o pessoal. Eu alugo um lugar para a minha marcenaria que é uma antiga fábrica de cabides que hoje está parada, ela está completamente parada, né? E foi um lugar muito produtivo por muitos anos, né? E era uma fábrica grande, de vários andares e tal, num lugar meio operário de Petrópolis, né? E hoje a dona que herdou o negócio, a Adriana, ela está com esse prédio grande, com o maquinário instalado, com vários andares ali para fazer alguma coisa. Ela é uma pessoa que pensa em economia colaborativa, ela é uma pessoa que tem um espaço, que tem um espaço muito bacana na frente dessa fábrica, um espaço cultural que ela fez o negócio, está querendo desenvolver alguma coisa com a comunidade. Então, assim, tem um puta centro, assim, num lugar que não é muito charmoso em Petrópolis, que é o Alto da Serra, mas, assim, é um espaço danado, sabe? É um lugar que já produziu muita coisa. Então, você estava pensando como é que esse lugar pode ser usado colaborativamente de um jeito interessante. Então, quer dizer, eu te mandei esses vídeos do espaço para você ter uma noção e aí, cara, eu te mandei vídeo de quatro andares, são sete ou oito andares. Atravessa de uma rua até a outra. Quer dizer, seria assim, a Adriana tem a ideia de fazer um Fab Lab, sabe? Ela está ligada nesse tipo de coisa, entendeu? Ela é uma pessoa bacana. Ela trabalha com projetos culturais e tal. Então, assim, eu acho que o único jeito desse lugar dar certo é a gente encontrar um jeito compartilhado de sustentar e gerar economia. Quer dizer, agora, como é que a gente faz isso? Talvez uma criptomoeda possa ajudar a gente a formar esse tipo de associação, de compartilhamento do custo do espaço, de utilização do tempo do espaço, de acesso às máquinas. Quer dizer, tem várias coisas que a gente pode administrar com esse tipo de coisa. E aí, sim, criar valor. Quer dizer, criar um espaço que seja significativo para a cidade. Assim, fazer uma renascença naquele lugar que talvez nunca tenha tido uma vitalidade cultural desse tipo. o visual que tem lá de cima, cara, você vê a Ilha do Governador, você vê o mar lá de cima do alto das montanhas. É um negócio incrível, é muito bonito. É muito bonito. Tem um ponte bacana, entende? Apesar de ser pobre, apesar de ser um lugar que tem uma certa... Não é o ódio do Bobó de Petrópolis, mas é um lugar muito peculiar, muito bacana. E é onde chega a Serra Velha de Petrópolis. Eles sobem por Viabetá, uma serra linda, antiga, e onde passava o trem e tal. Então, assim, é um lugar muito interessante geograficamente e tal. E o espaço como espaço de compartilhamento seria muito legal, sabe? Eu acho que tem um potencial danado. É isso. Quer dizer, eu fiquei pensando como é que a gente podia tentar integrar isso aí nos parques. Eu acho, Guga, que de certa forma, ou de muitas formas, uma potencial criptotrilha para ser feita com a Adriana. Eu acho que sim. Eu acho que é isso aí. Tem que conversar com ela. A gente conectando ela, ela vindo, participando. Enfim, chegando aqui para bater um papo com a gente, a gente trocando em mais ideias. A gente pode até vir marcar aí mesmo em Petrópolis para conversar, bater um papo. Isso, conheço. Fazer os encontros aí. Isso. A gente tem muita ver, cara, porque eu vou te falar assim, não tem... O que eu conheço de Fab Lab e do que eu conheço do Espaço Maker são todos eles tocados de uma forma muito convencional. Pois é. Ainda com uma lógica macroeconômica, ainda com uma lógica de comando e controle. E não uma lógica ligada ao comum, ao conhecimento aberto, ao código aberto, ao open knowledge. Entendeu? Eu acho que se ela estiver aberta para isso, vai ser fantástico, porque não tem nem em São Paulo, nem aqui no Rio, nada parecido com ele. É, eu acho que a gente podia dar o próximo passo num Espaço Maker de fato, né? Ou seja, eu acho que seria bem legal. É porque, exatamente assim, um espaço desse, como você lida com materiais, custos e tal, é muito difícil você quebrar esse paradigma. Ou seja, tem uma certa complexidade ali de você administrar essas coisas, que é aquela coisa que a gente estava falando. Ela é conservadora de um certo modo. Então, assim, a gente realmente encontrar formas de estabelecer e manter confiança e responsabilidade das pessoas, né? Assim, que seja muito claro e fácil de perceber, eu acho que talvez uma moeda dessa permita a gente ter... E, assim, quem entrar, entra, e quem sair, sai com facilidade do negócio, sem mágoa e sem deixar furo, né? Então, assim, pode ser que isso viabilize uma coisa bem mais interessante em termos de economia e colaboração de trabalhos, né? Que podem ser múltiplos, né? E, inclusive, até... Porque a grande dificuldade, eu acho, assim, nesse tipo de economia colaborativa e criativa e tal, é que, assim, você realmente não consegue estabelecer a associação para grandes projetos, né? É muito difícil. Quer dizer, fica cada um meio que faz o seu, as coisas ficam numa dimensão que dá para você segurar a onda, mas, assim, você realmente encarar, né? Grandes contratos, grandes projetos, grandes empreendimentos que você, talvez, poderia encarar numa estrutura muito mais careta, assim, o nego não encara. Quer dizer, vamos dizer o seguinte, desenvolver software, sabe? Assim, a nível, porra, sabe, padrão internacional. Quer dizer, assim, as pessoas... A gente ainda não conseguiu chegar nesse tipo de... 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 comportamento colaborativo, né? Talvez seja por isso. Quer dizer, seja, é difícil estabelecer responsabilidades, é difícil aferir, aferir o que uma pessoa fez e o que a outra não fez. Eu não sei. Eu imagino que, assim, se a gente conseguisse dar um próximo passo desse negócio, podia ser uma coisa bem bacana, né? Sem sobredúvida, é. Sem sobredúvida, é. E essa questão que a gente sempre... A gente sempre conversa aqui, a gente sempre fala sobre isso, a questão da mudança do mindset, né? Do industrial pro exponencial, da coisa de você entender como é que é um fluxo aberto, interativo, né? Distribuído, né? Não um fluxo... E não um fluxo retido, né? É guiado, participativo, consensualizado. É... É uma coisa... É uma coisa não só pra você tentar, né? Depender, entender, né? Intelectualmente, mas principalmente fazendo, né? Botando a mão na... Quer dizer, vivenciando isso, né? Pois é. Nesse caso aí, da Adriana, ela já tem um espaço e já tem a vontade, né? Então, eu acho que... É tão... Uma faca e queijo na mão aí, entendeu? Assim, vamos começar a fazer essa brincadeira agora. Vamos ver. Eu acho que pode ser uma trilha fantástica aí de livre aprendizagem pra muita gente, entendeu? Pois é. Quem acabou de chegar aí? Renan, Renan, Renan na área. Renan, Renan é o Renan da bike do pirata de bícea? Renan? Tá mudo? Dá uma fala aí, meu filho. Dá uma parecida aí, né? Porque, assim, se for ele, vai ser interessante porque o Renan, ele já tem essa... Olha só que interessante o lugar. Estava na Flux 6. Bem, aí eu não sei... Eu não sei dizer se é o Renan que eu tô achando que é. Tô sem mic e nem vídeo. Ah, então tá. Beleza. Creio que não é ótimo. Ele crê não ser a pessoa que nós cremos que ele é. Ah, tá de penetra. Beleza. Eu colei ali no chat, o blog com o Twitch. Aham. É um projeto do pessoal da Ethereum. Aham. Eles desenvolveram uma... Bom, são várias soluções, mas a... O que eu lembro, assim, o principal era uma... Uma fechadura é com um smart contract. Eles chamam de smart objects. Que são fechaduras, carregadores, tomadas. Eles têm vários objetos que trabalham com smart objects. E... Quando você tava falando aí desse projeto de um espaço maker, aí esse projeto me veio na cabeça. É um... Ele foi realizado de forma compartilhada, assim? foi realizado entre makers? Você acha que foi? Estou dando uma olhada aqui. É... Pelo que eu li ali, eles foram, né? Eles estão desenvolvendo... Nós estamos desenvolvendo estrutura... Infraestrutura futura da economia compartilhada, né? Uhum. Então... Bom, eu não sei qual que é bem o modelo de trabalho deles, mas é... Um pouco essa ideia. Eu lembro que eu tinha visto um vídeo que era tipo um espaço co-working, aonde tinha ninguém dentro. Você chegava lá e você pagava, usava o espaço. Você pagava com uma... Com Ether ou com Bitcoin, ele liberava a porta pra você e você usava lá o espaço com bem tendência. Ah, que legal. E depois você saia. É, por exemplo, Amir, você tá falando um negócio, me dá a ideia assim, de repente um equipamento que também podia ter um smart lock qualquer que você... Se você tiver Bitcoin pra você utilizar o equipamento, você pode liberar o troço pra ligar ou desligar, né? É legal. É uma ideia bem interessante. É interessante isso. É uma potencialidade minha. Bacana. Vou guardar isso aqui. É, as possibilidades... As possibilidades são muitas, né, André? Assim, esse é um formato, essa foi uma configuração, né? com que... É, sim. É uma das ideias, né? Só mais uma. Mas é toda a ideia, né? Toda a ideia aqui, Guga, é a exploração do que que ninguém já tá materializando, né? E do que a partir do que ninguém já tá materializando, o que a gente pode co-criar, né? Assim, co-criar dentro... Co-criar no sentido de dar vida a alguma coisa, né? Alguma coisa que até então não tá existente. Correto? Então, é co-criar no sentido da criação mesmo da coisa. Ah, aham. E essa dinâmica da gente aprender fazendo, né, que é uma dinâmica livre-aprendente, tem tudo a ver com isso aqui, né? Com a jornada. Bem, o que eu acho interessante é o seguinte, é... Outro dia, outro dia, ótimo, acho que foi ontem, eu acho, alguém veio falar comigo e... Eu vou tocar esse assunto mais uma vez, porque eu acho que é interessante, a mais que o Renan na área, essa dinâmica, como todo mundo aqui sabe, por ela ser autodidática e alterdidática, redidática, nesse sentido, ela causa muita estranheza para as pessoas, para começar, né? É por isso que tem os pads, tem os palets pads com links de referência para pesquisar, com textos, etc e tal, e com o tempo passou a ter as criptotrilhas, as criptotrilhas que são explorações que cada um está fazendo para materializar isso para as suas vidas, correto? Atualmente, nós temos... Quantas? Me ajude aí, gente, quantas criptotrilhas nós temos hoje? Nós temos o Severino, em Alto Paraíso, temos a criptotrilha que nós vamos conversar daqui a pouquinho, do co-desenho e emissão da E2C, tem o Cinechain de produção audiovisual que já... Eu não sei se vocês estão sabendo, mas já aconteceu o segundo encontro, foi ontem, e eles estão fazendo, gravando, gravando ao mesmo tempo e fazendo e vai virar um documentário, um documentário itinerante do próprio Cinechain. tem também do pessoal da Health Science, da Gas Science, do Emerson, que também está acontecendo, tem do Fabrício, que é para lidar com essa coisa, sabe, Guga, da linguagem, dessa questão da dificuldade da linguagem com relação a criptomoedas e blockchain, e tem mais um outro aí que eu não estou me lembrando, estou pedindo a ajuda de vocês. O do Rodrigo, Vinícius. O do Rodrigo. que é o Pirate Pé de Informações da CriptoJornada, é um geral, né? É, tem um geralzão. Do início. Diga aquele que estava ontem lá no Cinechain. Não, não, é outro Rodrigo. Mas é interessante que, aí eu acho que vale, sabe, Guga, e André, acho que você, André e o Everton, que estão realmente, digamos assim, mergulhados e dando braçadas grandes nessa história aí, compartilhar um pouco dessa experiência para o Renan que chegou, e para o Guga que está cada vez mais chegando junto, para falar um pouquinho como é que tem sido as explorações de vocês, nesse sentido. O Everton meio que já sumarizou um pouquinho a dele, da semana passada para cá. se quiser falar, André, fica super à vontade, tá? Vamos lá. Beleza. Bom, eu estou trabalhando mais na Negócio Coins, né? Hoje estou mais focado lá, desenvolvendo novas funcionalidades para ferramenta. A gente está para lançar aí a questão de um lojista conseguir solicitar um pagamento lá dentro da plataforma. Então, o cara vai conseguir, vai, ele vai solicitar um pagamento e vai enviar no e-mail da pessoa, ele vai receber dentro da conta da Negócio Coins. E, bom, esse é o principal projeto que eu estou trabalhando e apareceu alguns contatos aí para desenvolvimento de exchanges, que eu já estou meio de saco cheio disso, que é o que só que tem aparecido, que as pessoas sabem que eu trabalho com exchange, cara, e todo mundo sabe que é exchange, 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 e eu estou afim de voltar a trabalhar outras coisas. Eu estou vendo a galera com as criptotrilhas aqui, cara, estou pensando em começar uma criptotrilha também, mas não quero só, isso até é legal conversar com vocês. Eu queria pensar em uma criptotrilha, mas assim, o que eu vejo nas moedas, né, cara, a galera cria uma moeda, mas cria uma moeda sem um objetivo, não, vou criar uma moeda, e acho que é esse que vai ser o lance aqui da E2C também, tipo, desenhar uma moeda, um propósito para a moeda, um objetivo para a moeda, e é isso que eu gostaria de criar, assim, porque a minha, como a gente já conversou aqui, a gente pensa muito linear ainda, isso é uma coisa que eu tenho me forçado e eu tenho participado muito aqui com vocês para aprender a pensar de uma forma mais descentralizada, mais disruptiva e aprendendo junto com vocês ainda, porque eu estou mais imerso na tecnologia, mas não é a tecnologia que faz o negócio acontecer, eu acho que o que possibilita a beleza do blockchain é essa descentralização das coisas e eu quero trabalhar nisso, eu quero trabalhar em projetos, em moedas, em smart contracts que possibilitem a descentralização das coisas e é isso que eu estou começando a pensar agora, eu estava começando também a formalizar aí um projeto meu para sair do lado freelancer e profissionalizar nos serviços de marketing digital e desenvolvimento web, eu sou PJ na NB5 então eu trabalho também freelancer e tudo e quero profissionalizar isso, então estou querendo puxar a blockchain para essa parte desse projeto mais profissional de desenvolvimento web também então estou caminhando junto aí, estou caminhando mas o meu foco é pensar em descentralizar e trabalhar com emitir moedas mas eu quero pensar nisso no objetivo final da moeda eu não quero simplesmente conheço muitas pessoas aí que emitiram moeda tudo mas não emitir por emitir eu quero pensar numa aplicação prática de uma moeda de um projeto legal junto com vocês então nesse sentido André a criptografia da E2C tem tudo a ver com o que você está buscando de certa forma ou de muitas formas bacana nesse sentido aliás Everton se você quiser complementar com alguma coisa fora que você já conversou com a gente fica à vontade a gente entrar aqui na E2C a Letícia já chegou na área se ela quiser também falar alguma coisa ou ficar no chat fica à vontade Letícia vai, manda ver então Vinícius eu estou bem na pegada a minha pegada é bem parecida com a do André também a gente por ter startup de desenvolvimento web hoje mesmo me inscrevi numa universidade lá do Chipre cara para fazer para fazer pós-graduação em blockchain online doideira cara tipo é inglês lá vamos lá vamos ver o que os caras tem para falar acho que uns 3 meses uns 3 meses fazendo o curso online no Chipre lá negro fala nego fala é grego não vai ser grego não é que tem os dois idiomas mas eu vou puxar para o inglês está louco grego é difícil para caramba você puxa os caras para cá entendeu você puxa os caras para cá nas pesquisas acabei achando esse mock dessa universidade e free online para poder fazer pegar a introdução estudar mesmo mas é o que o André falou lá sair um pouco do básico entendeu de pensar diferente mesmo no Brasil descentralizado horizontal sabe não ficar a gente parece estar fazendo as coisas limitadas sabe aqui eu queria pegar mais informações e entender para poder aplicar por exemplo nesse raciocínio dele será que o meu serviço não pode ser pago dessa forma entendeu ou até mesmo aplicação de plataformas criar sistemas para outros grupos cooperativas associações e que fique gerenciado tudo nessa cadeia entendeu sai do modelo tradicional e vai para o blockchain fazer essa migração mesmo entendeu aí eu eu e o meu sócio a gente fica assim né hora vai hora não vai nas discussões mas eu falo não cara vamos aí eu acho que isso daí vai dar certo entendeu aí ele fala então vai lá vai pegar embasamento técnico vai pegar informação vai ver se realmente e vai conversar com os doidos que querem entrar com você nessa entendeu porque ainda é um terreno muito perigoso né você quer mexer com dinheiro sabe ele acha que no máximo dá para fazer exchange entendeu é pegar o bitcoin converter para um cartão pré e pronto eu falo não cara o negócio é maior dá para girar muito mais coisas aí e aí imagina você falando isso para uma associação de artistas de artesões entendeu tipo assim no marketplace por exemplo falar ó galera vai girar em bitcoin o negócio aí mas o que é bitcoin entendeu tem que deixar mais ou ethereum vai deixar sabe tem que explicar de uma forma mais fácil para esse tipo de público entendeu já que a gente o nosso nicho é pequeno e médio né então no máximo o médio e os profissionais liberais então imagina essa pessoa trabalhando já na moeda já no bitcoin ou no ethereum por exemplo mas na cadeia no blockchain entendeu sair do sistema tradicional e a gente está pensando nisso é nesse tipo de desenvolvimento e tentar colocar mais pessoas né mas assim como a gente ainda está fazendo a adaptação de conteúdo e conhecimento quando você vai explicar para os sócios assim ou para outras pessoas e tentar vender a coisa o pessoal fala ah não cara e o dinheiro como que eu vou pagar minhas contas entendeu tipo não é que nem na China já dá para pagar as coisas com a moeda digital entendeu aqui ainda não está desse jeito mas um dia vai chegar é isso resumindo bacana bem o Renan não está podendo falar segundo ele próprio ele chegou aí enfim só podemos escutar a gente já é uma ótima coisa então se vocês me permitem a gente agora vamos começar a falar um pouquinho da E2C eu vou te pedir um favor Everton ou André tanto faz sabe o eu acho que foi eu não sei se foi o evento aquele evento da FB da Crita Jornada que abria não semana passada mas retrasada do post sobre a E2C vocês estão lembrados? sim lá no post E2C ou mesmo melhor dizendo o descritivo desse evento que eu abri para hoje eu botei ali lá no finalzinho o descritivo dele falar um pouquinho da proposta de valor da E2C alguém pode por favor postar o post que eu fiz nos eventos FB passados sobre a E2C ou pegar simplesmente copiar e colar o descritivo e botar aqui no chat para a gente poder conversar em cima pode ser? beleza então beleza enquanto isso vamos falar um pouquinho de uma coisa que eu acho interessante o desafio que a gente vai ter já está existindo o desafio que a gente já tem com relação a E2C é que ela parte de uma perspectiva ligada a cultura do comum ligada ao cômago e essa perspectiva ela parte do entendimento que tudo que for valorizar a E2C correto? a E2C como criptomoeda está ligado à materialização está ligado à materialização de todas as propostas de valor da estação da estação experimental da E2Glatz sendo que você não como a E2Glatz não é uma estação experimental convencional correto? não é uma não tem sede não tem um corpo docente não tem pesquisador quer dizer são as pessoas que se apropriando da proposta de valor ligada à lógica da abundância da estação tipo risco zero internet cidadã geração de energia entre e para com pessoas ecossustentáveis e tudo mais por diante todo em qualquer iniciativa e projeto que estiver materializando isso serve para valorizar serve para gerar valor para essa criptomoeda para E2C nesse sentido tem um trabalho grande de conversas que nós temos que fazer de mapeamento e conversa que nós temos que fazer com pessoas que cada um de vocês conhecem que estão ligados a hortas orgânicas que estão se propondo a fazer hortas orgânicas de uso fruto comum não no sentido privado mas de uso fruto comum correto pessoas que estão nesse movimento ligado às principais propostas de valores da estação experimental então existe um trabalho de campo aí grande para ser feito saber onde essas pessoas estão onde essas iniciativas onde esses projetos por que estou falando isso porque o grande lance sabe Everton, André Guga, Letícia, Renan é convidar essas pessoas para a gente conversar com elas sobre a proposta em si a proposta de valor da E2C e por que isso é muito importante eu estava falando isso hoje para Letícia mais cedo nós nos encontramos eu falei para ela é muito importante por que? porque você precisa para ela fazer sentido a E2C fazer sentido ela precisa gerar apropriação cultural precisa ter por trás dela capital social se esse capital social não existir se não tiver as pessoas não estiverem interessadas em participar da emissão da moeda em transacionar a moeda correto? fazer a prova de trabalho ou a prova de participação nessa dinâmica a E2C não tem propósito de existir correto? então quanto mais pessoas virem enxergarem na E2C uma forma de verificar de se sentirem parte de um ecossistema microeconômico co-criativo aberto inclusivo ligado à cultura do comum ou commons correto? melhor ainda porque quanto mais gente conversando quanto mais gente se apropriando quanto mais gente se transformando mais essa moeda essa moeda valoriza a criptomoeda vai valorizar deu para entender André? e Everton Letícia eu acho que a gente conversou mais cedo e o Google então parece um trabalho fácil meio óbvio mas não é correto? basta ver pela própria forma como a gente vem fazendo aqui a cripto jornada né por quê? porque pensa bem vamos dizer que o André conheça um amigo dele que planta lá com a vizinhança dele onde ele mora uma hortinha que os vizinhos fazem uso fruto correto? então André esse seu amigo ele está ligado ele está materializando na prática no dia a dia alguma coisa ligada à cultura do comum commons correto? então se esse cara de alguma forma souber dessa nossa proposta aqui de alguma forma ele se interessar em participar dessa dinâmica participando da emissão correto? participando toda vez que houver a emissão da moeda ele vai ganhar ele vai ganhar a E2C correto? quer dizer aí você vai me perguntar mas ele vai ganhar o quanto de E2C? aí eu não sei dizer porque a gente não vai fazer o cor-desenho dela a gente nem começou isso é uma coisa que não está no nosso horizonte agora a gente não vai falar de cor-desenho da moeda mais à frente eu acho que o primeiro momento dela é primeiro entender a proposta de valor para no segundo momento a gente nas nossas relações identificar quem já faz isso no dia a dia correto? ou seja gerar energia com o vizinho correto? fora off-grid né? o Gambiarra Lab por exemplo que é o primeiro projeto orgânico da estação que vai ter inclusive um recorrente numa plataforma chamada benfeitoria aqui no Rio de Janeiro quem já for gambiarreiro por natureza e tiver materializando gambiarras ou maker sabe Guga já está fazendo parte se ele estiver ligado à cultura do comum não estiver ligado ao mercado maker vocês sabem está se formando o mercado maker já assim como tem o mercado de bitcoins se ele estiver de alguma forma ligado a isso ele está ligado à proposta de valor da E2C então a gente precisa conversar muito sobre isso por quê? porque embora seja fácil de entender é muito difícil de depreender e trazer para o dia a dia e conversar sobre isso justamente pelo que o Guga falou as pessoas ficam muito ainda elas estão muito ainda balizadas ou programadas para reproduzir aquilo que já está colocado como rotina aquilo que já está colocado entre aspas como certo correto? então se você fala de alguma coisa que não desrespeita o Karate digamos assim imagina esse seu amigo André esse seu amigo imaginário que eu estou ilustrando aqui que ele faz hortinha com vizinhos etc a gente certamente sabe que existe muita gente que faz isso esse amigo ele de uma hora para outra ele vai começar a dispor de um fluxo cripto monetário correto? que pode se transformar ele pode dependendo do que ele tiver de E2C na mão dele ele pode fazer a paridade e trocar por outra criptomoedas ou até mesmo por real ou dólar o que ele quiser e ele não vai entender nada no bom sentido quer dizer na verdade mas eu não estou nem trabalhando não é a questão que você está trabalhando a questão que você está materializando um tipo de cultura que é que interessa para a animação da estação correto? de forma local de forma aberta para o usufruto comum esse tipo de cultura para o usufruto comum interessa para a materialização das propostas de valores da estação eu me fiz entender gente ou eu em algum momento gerei mais confusão do que esclarecimento? não eu acho que está claro eu entendi não não é o que eu o que eu penso é assim como que como que a pessoa ganharia as primeiras moedas dele o que que isso como você falou não é o pensamento agora né mas eu já fiquei pensando nisso como que o por que que a pessoa ganharia a moeda ou como que ela compraria ela poderia comprar sei lá por bitcoin por real lógico trocando qualquer um mas como que qual que seria o o incentivo a não sei se eu estou me fazendo claro mas como que ele ganharia as primeiras moedas ou por que que ele faria parte de começar a fazer parte dessa moeda isso eu fico um pouco em dúvida é eu Everton obrigado por ter colado aqui as coisas tá você colou por etapas né Everton tô vendo aqui é depois eu coloquei um pirate pad no final que aí eu joguei tudo lá devia ter feito logo no início tá ótimo tá bom mas coloquei por etapas assim tá o final eu acho que é o o joio mesmo ali né é então galera dá uma lida nisso aí que a gente vai conversar muito sobre em cima disso obviamente não apenas hoje né a gente vai conversar muito sobre isso nessa criptotria especificamente nossa aqui mas olha só deixa eu responder o André da seguinte forma tá tudo aberto né cara a gente tá com campo exponencial de possibilidades correto você tá falando de blockchain não é isso tô falando de criptomoedas então uma das ideias é que a gente já faça a emissão da E2C sem ela ter a priori uma paridade com outras com outras com outras criptomoedas ou moedas entendeu e que na realidade o que vai valorar o que vai o que vai gerar a valoração dela vai ser a posteriori não a priori a valoração dela vai ser com essas pessoas que nós vamos todos nós vamos contactar pra gerar conversas e interesses de apropriação correto e elas entenderem como é que vai ser digamos né a prova de participação de cada um a gente no co-desenho a gente vai ter que conversar sobre isso né como é que vai ser a prova de participação a gente não vai aqui nesse caso não vai ser prova de trabalho sabe André a gente não vai usar a prova de trabalho eu acho que não faz muito sentido faz sentido a prova de participação né proof of stake isso é uma coisa que nós vamos conversar muito aqui as diferenças entre prova de trabalho e as diferenças de proof of stake né entendeu Guga não precisa entender agora não é uma coisa que a gente eu tô eu tô saindo fumacinha tá saindo fumacinha você não tá vendo porque não sai da câmera é olha só eu assim né que tô eu não tenho tido muito tempo como o André e o Everton né que já trabalham com isso de me aprofundar sobre os textos né mas eu penso assim que de cara né o que por exemplo poderia até ver em comum entre nós é que isso já existe e é o que justamente diferencia o que a gente tá pensando em relação a essa criptomoeda que nós queremos desenvolver que é a E2C é justamente pensar de forma mais distribuída e tá compartilhando assim o principal valor é o próprio acesso o acesso às pessoas eu acho que se for pensar se a gente quem tá quem tá especulando que a gente tava conversando no início né quem tá pensando em especular né com o Bitcoin isso aí é outra coisa a gente tá falando ao pensar nessa moeda nessa E2C a gente tá falando do outro universo então esse valor seria o valor comum entre nós eu acho que seria assim um dos principais se não o principal valor pra gente pensar no desenho dessa moeda isso aí pode ser é é acessado né e e gerar essas conexões de várias formas eu vim e citou algumas como a horta né como é energias sustentáveis mas assim o que vai ser em relação à cultura do comum existe um leque muito grande o principal é pensar de forma distribuída e dar acesso a esse universo de pessoas envolvidas a partir daí que a gente vai começar a pensar no desenho né isso aí fala Guga fala Guga não não cara isso eu tenho eu tenho que ouvir mais do que falar porque realmente pra mim é assim é um campo muito desconhecido eu não tenho assim não tenho muito o que sabe acrescentar não eu tenho que eu tenho que aprender um bocado aqui não dá pra não tem nada novo pra falar com vocês só assim só acrescento o jeito que a Vanya colocou parece muito interessante eu tava pensando dizer eu tô lendo aquele livro dos sofistas né quer dizer dos caras e eu tô do livro não o texto né dos 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 gregos que davam aula de política e de e de e de civilidade pras pessoas e justamente os sofistas eram os caras que eram mal vistos pelos grandes filósofos porque eles recebiam pagamento pelo seu pelo que eles contribuíam ou seja então assim é eu fico pensando quer dizer essa essa moeda ela pode ter uma função de realmente aproximar as pessoas nos seus conhecimentos né eu acho que isso é eu não sei como é que ela pode representar essa troca e essa e essa essa mútua educação né não sei essa mútua informação mas de repente né se 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 ela puder de algum modo também ser o instrumento de aproximação de criação de rede né sei lá tô aqui pensando não sei nem se tem a ver o que eu tô falando né não sei nem se se cabe né só que o que tá me inspirando aqui na minha cabeça né mas é isso aí não tem mais nada pra tem sim uma característica sabe André Everton Renan Letícia que eu tenho pensado bastante obviamente eu tenho eu tô nesse mergulho sabe gente já um tempo razoável quer dizer de uma forma mais específica né há uns dois anos de uma forma mais lato senso né menos menos tríquido mais lato pelo menos uns cinco seis anos quer dizer por exemplo uma das coisas que o Taiwan falou nas nossas conversas anteriores eu não sei se vocês estão lembrados que o que fez o Bitcoin ser Bitcoin foi justamente o capital social o tramamento as conversas as trocas né as coisas se apropriando do que da proposta de valor do Bitcoin depois que se gerou um mercado de Bitcoin em função do Bitcoin a coisa descambou para o convencional descambou para a apropriação da dinâmica do mercado financeiro né bem nós não corremos esse risco aqui primeiro porque diferente do Bitcoin o principal payload a principal carga correto da E2C dessa criptomoeda vai ser justamente o subjetivo os valores subjetivos que existem na materialização de propostas objetivas como uma orta orgânica correto como acesso à internet uma internet cidadã isso são coisas materiais na realidade gente nós vamos estar dando vida a infras e superestruturas ligadas ao commons a cultura do comum né e para vocês não acharem que nós estamos isolados nisso esse movimento já existe em todo o planeta tá já tem muitas pessoas em muitos países com muitas realidades distintas dando vida a infras e superestruturas ligadas ao commons ligadas à cultura do comum de uso fruto comum ou seja eu quero dizer o seguinte o que nós estamos fazendo aqui não conversa com o que tem de infra e superestrutura ligado ao estado correto ou ligado ao mercado de fundo mercadológico de fundo privado né por exemplo todas as antenas das operadoras celulares embora seja uma concessão pública são privadas vocês concordam comigo porque investimento de capital privado no entanto lá na Espanha por exemplo na região da Catalunia há uns quatro anos atrás eu não sei se o Google está a par disso ou o Everton o André o Renan eu acho que eu já tinha conversado isso com a Letícia o pessoal nas cidades vendo a impossibilidade de pagar pelo serviço das operadoras espanholas correto começaram a fazer um movimento de primeiro se apropriar da tecnologia das antenas entendeu se apropriar do tipo de tecnologia que gera conexão entre as pessoas para acessar o backbone da internet e deram vida a uma coisa chamada GIFnet correto quer dizer que é fantástico aliás se eu não me engano Everton a gente começou disso no encontro passado não foi? foi a gente estava eu tinha mencionado das redes Mesh e do IMAX que podia ter sido implantado em São Paulo mas por causa da politicagem do lobby isso nunca vai acontecer aqui porque acho que com cinco antenas o IMAX você cobre o estado inteiro em São Paulo com 4G velocidade 4G e é uma coisa que sei lá a gente já está há uns 10 anos atrasado já já podia já estar quase no 4G há 10 anos atrás assim e eles não querem expandir porque tem contrato porque tem lobby é mais fácil manter um 3G porcaria um 2,5G e ficar fazendo cidades modelos de teste em 4G tipo no Nordeste com 10 mil pessoas 20 mil pessoas como fez a Claro como fez a Vivo a Team e ficam estudando mas assim não querem deixar a alta disponibilidade do serviço como é na Europa como é no Oriente Médio que tipo é mais punk lá né e eles conseguem ter um sinal melhor a qualidade melhor e aqui que podia ser melhor os caras estão indo para trás é muito louco é muito louco mas o que eu quis mostrar com isso com esse exemplo foi exatamente isso quer dizer já existe toda uma dinâmica para a vida a infra e superestruturas ligadas ao comum ligadas ao comum a cultura do comum né e isso cara não está que não ratifica sabe Guga tudo que vai vir de infra e superestrutura ligada ao Estado e ligado como público correto como algo público como coisa pública né ou ligado ao mercado para você ter acesso você tem que ter capacidade financeira né monetária para você poder ter acesso a isso correto então essa é uma questão a Letícia colocou aqui no chat que essa questão das pessoas que estão offline né é sabe Letícia já existe é soluções de de criptomoedas e eu acho que isso é uma característica que a E2C vai ter de você poder transacionar ela offline entendeu quer dizer offline que eu digo você guarda como se fosse o cachê da transação entendeu toda transação na internet quando você faz quando você hospeda você faz troca já era cachê vocês sabem né mas enfim você troca você guarda o cachê esse cachê ele baixa para a sua wallet né a sua carteira digital e assim que você tem um wi-fi basta um wi-fi qualquer né você termina de fazer a transação não precisa você não precisa você não precisa né estar online o tempo inteiro mas lembrando um pouquinho a cripto jornada live né que nós fizemos aqui no Experimenta 25 aqui na Vida 25 você deve estar lembrada do seu Getúlio né lembrada do Matias e que eles realmente estão offline direto assim digamos eles quase não estão na internet mas o que eu posso dizer para vocês é que tanto um quanto outro até hoje estão muito curiosos com relação ao que foi conversado a ponto deles estarem querendo se aproximar para entender melhor como é que é isso né então quer dizer eu acho que mesmo para aquelas pessoas que já estão offline ou que são muito offline existe uma possibilidade sim né delas de alguma forma se aproximarem disso mas falando é junto com isso um valor objetivo que a gente poderia trabalhar mais eu me lembrei aqui relacionado a própria Banda Larga Comunitária eu me lembrei que a gente tem amigos como Marcelo Saldane ou Bruno Freitas que estão envolvidos com esse projeto que é um valor importante para a cultura do comum que até já fizeram iniciativas lá no próprio complexo onde a Letícia mora só que tiveram dificuldades por causa das militares né de questões próprias envolvidas com o local né mas ele até comentou por exemplo aqui na Vila 25 ou outros lugares né em que o problema não seja encontrado que pode ser desenvolvido e está gerando valor também quanto moeda é bom sem sombra de dúvida o que você está falando é que na animação do Meca Rede é que antes de existir a estação experimental gente existia essa história que a Letícia ficou muito envolvida também com a animação da Meca Rede né Meca Rede é microeconomia co-criativa conectiva local né e que tinha essas propostas de valores todas que nós estamos conversando aqui tá ligados à lógica da abundância lixo zero banda larga comunitária internet cidadã né energias ecossustentáveis P2P para com pessoas ainda vai por diante né então a gente de fato fez várias tentativas no complexo mas acabou que a coisa não chegou a ir pra frente não chegou a se materializar mas foram feitos vários encontros várias conversas e por uma série de questões como você como a Vânia numerou acabou que a coisa não aconteceu né mas enfim mas nunca é tarde pra gente retomar isso né retomar já com uma outra ótica né uma outra ótica uma outra dinâmica né mas eu acho que é isso galera assim de uma forma geral o desafio não é pequeno eu acho uma delícia esse tipo de desafio tá a ideia evidentemente é que a gente não forme aqui eu venho falando isso com o Google e com todo mundo direto não um grupo né mas sim uma coisa aberta que traga mais pessoas pra gente poder continuar conversando sobre isso correto é isso quer dizer na realidade eu acho que hoje diferentemente da semana passada né que a gente apenas perdão semana retrasada né que a gente não fez né semana retrasada que a gente apenas tangenciou um pouquinho da E2C né a gente falou um pouquinho dela e acabou falando um pouco das experiências de um de outro da E2C de moedas correto a gente pode já a partir desse texto que eu fiz aí do post enfim a gente pode começar a mastigar isso mais entendeu já tem um pilot pad pra isso o Everton já colocou no final a gente pode começar a mastigar isso mais mas eu vou pedir pra vocês um favor sempre convidem mais pessoas pra gente ampliar a conversa e se der pra conversar der pra já convidar pessoas que estejam ligadas às propostas de valores da estação né a pessoa que faz horta a pessoa que tá ligada a energias ecosustentáveis a pessoa que tem a cultura de lixo zero entendeu ligadas a iniciativas ou projetos ou até mesmo pessoas que fazem isso no seu dia a dia correto não precisa ser um projeto uma iniciativa é mais que bem-vindo bem-vindo tá gente então porque a ideia toda é a gente ampliar essa conversa cada vez mais essa conversa precisa ser ampliada né e não ficar só entre a gente né beleza alguém quer falar alguma coisa aí por favor eu tô vendo eu tô vendo eu tô vendo aqui que a Letícia escreveu algumas coisas ah tá ela botou aqui né pode pois existir ou melhor existe pessoas que estão afim de chegar se apropriar mas não saca bulhufas de internet mas é assim é o caso do seu Getúlio é o caso do Matias quer dizer a gente vai encontrar uma série de seus Getúlios e Matias por aí com certeza absoluto mas eu acho que isso faz parte do desafio né gente em todos os sentidos né porque a partir do momento que a pessoa enxerga a proposta de valor e o quanto isso pode ajudar desopilar digamos assim a vida dela descentralizar a vida dela a vida dela começar a ser mais distribuída ter mais fluxo eu acho que ela passa a ter como de fato o Matias né e o seu Getúlio vem tendo todo interesse em entender isso melhor entendeu eu acho que parte muito da conversa mesmo do diálogo né da experiência do diálogo pra entender do que que tá se falando afinal de contas né é mais alguma coisa galera aqui nesse sentido aqui não eu acho que que a gente vai começar esse papo com essas pessoas que de alguma forma né já compartilham essa cultura do comum e pensam dessa forma né mais distributiva distribuída né e assim o que eu tô pensando nesse momento é porque quando a gente fala em moeda de alguma forma a gente acaba pensando eu pelo menos né é penso em repensar as relações que vão ser estabelecidas é assim de entre aspas né de consumo que não seria só mais né o produtor e o consumidor né a gente vai estar falando aí de uma coisa que já se começa a falar mas ainda tá bem incipiente né cada vez menos incipiente cada vez menos na verdade a gente percebe mais mas ainda em relação uma relação em relação a uma convenção de consumo ainda bastante recente que é o prosumo né então acho que a gente também tá falando disso estamos falando de consumo estamos falando de produzir e consumir juntos estamos falando que a E2C vai ter essa possibilidade também ela não só captura como valor aquilo que é materializado como horta como energia solar enfim mas ela possibilita também ela também captura como como valor né o que que é trocado nessa relação de prosumo entre as pessoas quer dizer ou seja ela 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 também se valoriza é por uma um fluxo e uma relação de troca de outras moedas entre as pessoas né isso é uma coisa que a gente vai conversar também né por quê porque 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 nós estamos falando disso né porque toda a ideia aqui é justamente a gente não não cair no buraco negro da da monetização pela monetização entendeu é e se a gente cai no buraco negro da monetização para a monetização toda essa construção né toda essa narrativa essa construção todo esse tramamento de de fluxos entre as pessoas né de capital social ele acaba ele acaba perdendo sentido né essa coisa fica só o monetário pelo monetário vocês concordam comigo quer dizer então quer dizer então é o desafio está aí né agora sustentar o campo de transações correto já é uma outra história que a gente vai conversar um pouco mais à frente a sustentação que eu digo né a sustentação para que uma vez emitida a moeda ela venha a ser ela venha a ter uma regularidade de emissão correto e cada vez mais pessoas se apropriando e transacionando ela já é uma outra coisa que a gente também vai conversar mais à frente não agora né porque a gente está apenas começando né essa exploração essa tripotrilha né e tem muita coisa o que a Vânia falou é isso mesmo quer dizer você mesmo alterar o seu mindset né entendendo que nós estamos falando aqui no caso de relações de consumo e não de relações de consumo distrito senso já é uma já é por si só um grande desafio eu acho que pode ter várias alternâncias né tem gente que pode acontecer várias pessoas envolvidas tem gente que vai estar produzindo né e outras pessoas vão estar consumindo podem ter pessoas que vão abrir tanto para produzir quanto para estar compartilhando essa experiência do serviço do produto enfim eu acho que muita coisa pode ser um caldeirão isso aí né mas a ideia é que seja um caldeirão permanente então é isso cara eu 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 até iria me propor dar uma lida no texto que está colado aí mas acho que não vem o caso acho que vocês já passaram os olhos né no chat não é isso já passaram os olhos nele e o que a gente pode começar a fazer eu acho que são basicamente duas dinâmicas é a dinâmica de começar a olhar para os lados e ver né dentro do que está enumerado aí nesse texto né como proposta de valor dentro do match weaving da animação em rede da estação né da dois lados quem de alguma forma já materializa isso no dia a dia seja na forma de projeto iniciativo ou na sua própria dinâmica de vida para trazer para a conversa correto para a gente conversar junto né isso é uma coisa digamos esse mapeamento vamos dizer assim né isso é uma dinâmica a segunda coisa é a gente destrinchar um pouquinho melhor né mais destrinchar bastante né cada proposta de valor dessas aí que está enumerada no texto que eu acho que é uma coisa para entender direito o que nós estamos falando né exatamente para a gente ter uma não gerar uma sintonia fina mas gerar um entendimento que fique claro para todo mundo né que gere clareza que não gere não entendimento acho que isso é importante é e em paralelo a tudo isso né vocês próprios começarem a a fazer as suas próprias investigações entendeu assim cair em campo e fazer as suas próprias investigações o que de antemão já posso falar para vocês é que até em função do encontro que nós fizemos aqui no experimento do live né do encontro presencial da cripto jornada que a gente fez aqui no experimento primeiro 25 é que isso a E2C não tem nada a ver com a moeda social isso já posso falar de antemão para vocês quer dizer não tem absolutamente nada a ver com a moeda social porque moedas sociais tem intervenientes moedas sociais são centralizadas né moedas sociais elas elas são localizadas né são extremamente localizadas territorializadas e intervenientes diversos não tem intervenções correto então é muito importante falar isso elas não são o que nós estamos nos propondo fazer com a E2C não tem nada a ver com moedas sociais né são são coisas completamente distintas do que nós estamos conversando aqui se é que alguém já teve já passou pela cabeça de alguém essa questão que eu acabei de colocar pois é não entendi muito bem não essa coisa de não ser uma moeda social não porque uma moeda social ela tem um ela tem um lastro que é garantido para uma associação de moradores ou para uma prefeitura entendeu tem uma relação com instituição tem uma relação com instituição ela tem um interveniente que é o garantizou o cara que garante que é o avalizador então as moedas sociais elas não tem nada a ver com o que nós estamos conversando aqui tá galera só para ficar claro é que a ideia justamente não tem intermediário é exatamente só uma última coisa assim antes quer dizer vocês já podem falar à vontade que eu estou falando direto aqui mas de qualquer forma é como é que está Letícia uma moeda social é muito a Renana uma moeda social ela é muito diferente de uma criptomoeda em todo sentido que você possa imaginar entendeu uma criptomoeda ela usa o blockchain como tecnologia o blockchain já é distribuído por natureza uma moeda social ela tem um emissor que é uma entidade uma instituição centralizada então você tem diferenças enormes de conteúdo e detalhe uma moeda social ela é extremamente territorializada e localizada e ela só circula naquela micro região ali naquela região que ela está acontecendo uma criptomoeda a circulação dela é planetária mas uma criptomoeda trabalha com paradigma da glocalidade da localidade não da localidade quer dizer tem muitas diferenças que a gente pode colocar pra caramba assim não tem problema nenhum são coisas muito distintas mesmo a única coisa que eu ia fazer aqui de distinção que eu vi o André falando o Everson é o seguinte uma coisa gente são padrões de organização centralizados outra coisa são padrões de organização distribuídos os descentralizados são multicentros são muitos centros multicentros distribuído é distribuído mesmo é toda uma malha de nudos completamente distribuído então são coisas muito distintas eu só estou falando porque o André falou de descentralização a gente está falando de na realidade distribuição mesmo quem chegou aí agora nós estamos vendo o Renan não é o outro Renan na realidade é o Renan não é que eu tenho aqui o Renan Renan se quiser bem-vindo aí a Cripto Jornada é o encontro virtual da Cripto Jornada se quiser falar um pouquinho de você como é que você chegou aqui fica super à vontade vai ter claro tá bom tá beleza beleza então é isso eu acho que cara vocês também chegou Renan aos 45 segundos mas enfim não vai dar para a gente aqui fazer um apanhado geral depois você vai ver o vídeo aí mas dá para a gente falar um pouquinho já que você está chegando aí é chegante na história e aí eu quero que vocês me ajudem galera por favor falar um pouquinho da dinâmica da Cripto Jornada da Cripto Jornada da Cripto Jornada quem pode me ajudar aí porque eu já estou até ficando rouco com tanto falar então vamos nessa a Darcy tem tudo a ver com a gente a Darcy da Darcy a Darcy a Darcy a Darcy a Darcy no sentido da conversa da conversa de bar de chegar então você foi atraído pela imagem da Darcy que legal bacana já é uma forma de chegar tá beleza então me ajuda aí galera quem puder me ajudar para falar um pouquinho para o Renan da nossa putaria aqui fica fica à vontade o que eu fiquei mais em dúvida do que você falou e acho que dá para tentar conversar um pouquinho mais o que chegou depois é essa diferença de uma moeda social porque na minha cabeça funcionaria com uma moeda social eu não entendo que uma moeda social vamos dizer tradicional como você falou vai ter a relação ali com uma cooperativa com alguma associação de moradores em determinado local enfim mas como a gente está trazendo para o blockchain seria uma moeda social só que descentralizada em blockchain mas é isso que eu não entendo porque assim é isso que eu tento pensar na emissão de uma moeda porque quando você emite uma moeda ela vai vamos dizer vai ter um milhão de dois euros ela vai ter que estar primeiramente em uma carteira não sei lá minha eu criei lá eu que rodei o contrato que criou a moeda aquela carteira vamos dizer que é minha eu que criei no meu computador ela está ali sei lá o Everton fez isso está de posse dele como que de certa forma ela já começa centralizada porque tipo você criou uma moeda descentralizada ela está descentralizada mas ela está de posse de alguém ela está centralizada vamos dizer como quando Satoshi Nakamoto criou o bitcoin a primeira carteira estava com ele os primeiros bitcoins então como que a gente pode pensar nessa descentralização sendo que na criação ela já ela está centralizada numa carteira eu penso assim a forma como vem se emitindo criptomoedas hoje tem a mesma característica de como foi emitido a primeira das criptomoedas a mais famosa delas que é bitcoin tem nesse sentido existe uma não é uma centralidade mas existe alguém que alguém que emite alguém que emite mas no sentido de ou no caso de transacionar transacionar bitcoin ou no caso de usar bitcoin para fazer algum tipo de pagamento ou coisa do gênero não deixa de ser obviamente uma relação com o B2P mas eu entendi essa pergunta no nosso caso toda a ideia da emissão da E2C da E2Glatchcoin é que como nós vamos fazer emissão não vai ser o André que vai fazer emissão nem eu tudo bem a gente vai usar de repente como usar blockchain ou a gente vai usar blockchain de alguma criptomoeda que já existe para facilitar coisa e tal mas a ideia é que vai ter um volume de pessoas que já se apropriaram culturalmente da proposta e que vão participar da emissão junto com a gente correto? então nesse caso esse tipo de emissão ela já vai nascer não descentralizada ela já vai nascer distribuída já apropriada por várias pessoas correto? então a ideia é essa a ideia que quando nós formos fazer emissão já tem um volume de pessoas que vão participar da própria emissão e a ideia é que a cada emissão que nós façamos tem mais pessoas participando do mundo entendeu? mas são tudo coisas que nós vamos conversar ao longo do tempo de respeito ao desenho da moeda a gente vai fazer o desenho da moeda para ter as regras de emissão correto? então a gente vai conversar disso ao longo do tempo obviamente que não é uma não dá para responder isso agora mas em princípio então todas as pessoas que compartilhassem dessa cultura comum dos valores que a gente falou é que elas já poderiam estar emitidas também isso já seria de forma distribuída? a primeira emissão a ideia pelo menos inicial galera a gente vai conversar muito sobre isso a primeira emissão é que vamos fazer digamos com todo mundo sabendo que nós vamos em qual data em qual horário nós vamos emitir a moeda isso seria bem distribuído é um desafio a gente tem que pensar direitinho como é que vai ser isso o desenho é exatamente aí a partir daí a galera que participou da emissão ganha uma E2C correto? seria bem legal a galera ganha uma E2C e aí André vou te responder na medida que as pessoas forem transacionando da E2C com outras criptomoedas ou com moedas fiduciárias como real, dólar etc. vão se gerar de forma distribuída não centralizada P2P outras emissões você está entendendo? mas é aquela mas é uma coisa que a gente precisa conversar bastante para entender no desenho dela no desenho da E2C quais vão ser as regras de emissão dela entendeu? que como todo mundo sabe se tratando de blockchain elas são petra mas veja que você faz a regra de emissão aquilo ali é petra que você não modifica mais correto? é por isso que vai ter que ter muita conversa nesse sentido bacana já ficou um pouco mais clara essa de quando por exemplo de uma alternativa de quando a gente permitir já ter todas as pessoas que vão fazer parte estão interpretadas nisso que cada uma já receberia uma carteira onde a quantidade seria distribuída entre todo mundo igualmente já seria uma forma mais distribuída de fazer isso como o exemplo que eu dei de criar a moeda e depois tentar distribuir isso para as outras pessoas o que tem de extremamente disruptivo galera é o seguinte que é muito diferente de moedas sociais da forma convencional como é o seguinte ninguém precisa estar ligado a nenhuma cooperativa a nenhuma associação correto? a nenhuma organização a gente não precisa bater continência prestar prestar nada para o bloco central ou seja ou para o estado ou qualquer outro estado qualquer outra instância é a total independência e interdependência que vai existir entre as pessoas no sentido da da valorização da transação e da emissão da moeda correto? e de forma sempre distribuída isso significa dizer que se tem um cara no outro lado do planeta fazendo hortas orgânicas com os vinhos e ele se interessa por isso na próxima emissão que tiver ele já participa da emissão correto? o que nós vamos conversar aí muito é saber primeiro isso vai estar na regra de emissão evidentemente como é que o cara faz a prova de participação correto? como é que vai se dar a prova de participação para o cara poder fazer parte desse organismo dessa rede aberta desses vários organismos sociais que vamos cada vez mais cada vez mais digamos assim capturar o valor correto? essa que é uma questão que nós vamos conversar bastante eu não sei se eu consegui explicar melhor para o André eu não sei se eu gerei mais dúvida o Renan que chegou o Renan é essa eu acho que está uma perguntazinha aqui eu não sei é o que estava as iniciativas que aparecem na minha peça eu acho que a Letícia você está com o seu áudio aberto? eu é o Renan é o Renan tá então beleza é o que eu ouvi uma voz de criança desculpa não sei que isso a pessoa é o Cauê é mas beleza aqui eu tenho aqui mas vamos lá Renan as iniciativas geram valor as iniciativas geram valor que são distribuídos por aí geram valor que são invertidos em que são distribuídos os valores dessas iniciativas vão valorizar a Letícia mas como é a Letícia já nação distribuída então a distribuição já acontece de forma horizontal e aberta essa estava com dúvida esse título de dar um modelo para a prova de trabalho cara existe um modelo de trabalho convencional por favor que é feito na base de milenação algorítmica sabe não é feito em servidores não é feito entre pessoas a gente vai trabalhar com a prova de participação com o proof of stake que é em inglês que é P2P é entre gadgets entre máquinas entendeu é uma outra história e é muito mais fácil na realidade eu não sei o quanto você está aprofundado com relação a blockchain e criptomoedas mas se eu não me engano Everton me faz um favorzinho coloca aquele pad genérico da cripto jornada de repente o Renan pode dar uma olhada lá que lá tem os links que falam sobre prova sobre proof of stake prova de participação correto? dá para você fazer um mergulhozinho bacana nesse sentido beleza é suficiente para a segurança que tenha o cuidado com a segurança da rede não é isso? tem já tem o André pode até me ajudar nisso já tem bastante blockchain já tem bastante criptomoedas que já usa prova de participação em inglês é proof of stake vou descrever aqui rapidinho proof of stake sem a prova de participação ou que chamam de pós e o em inglês é o proof of work o pau proof of work esse a gente não vai usar porque dá mais trabalho e a gente não precisa isso não esse aqui ele o proof of work ele é muito usado o proof of work é na base da mineração que depende de mineração algorítmica e é feita por servidores que gastam muita energia e tal é o que o bitcoin usa para para ser emitido já o proof of stake ele é tipo uma rede mesh ele já é p2p entendeu galera ele já é distribuído já ele é feito entre gadgets entre máquinas então ele não ele é é uma forma de 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 fazer a emissão de fazer a transação diferente do do proof of work mas isso é uma coisa que a gente pode aprofundar aí na tem vários tem vários links tá gente nesse pad que eu pedi para o Everton colar aí que já explicam sobre o proof of stake a diferença do proof of stake por favor que são coisas bem distintas entendeu é a gente vai cara a gente vai aprofundar nisso tudo aí quer dizer aprofundar que eu digo já tem links para explorar já tem pad já tem parent pad para isso coisa e tal né é mas como funciona a mensuração do valor de contribuição de cada divida em cada iniciativa aí que tá isso vai fazer parte Renan Renan S tem dois Renan aqui Renan S isso vai fazer parte do desenho do desenho que nós não fizemos ainda né da E2C essa sua pergunta faz parte é uma das questões que faz parte do desenho da moeda correto eu ainda não eu não posso te responder objetivamente quer dizer eu tenho eu tenho meus takes eu tenho minhas perspectivas mas eu desejo quero muito conversar sobre essa sua pergunta com todas as pessoas possíveis não só com as pessoas que estão aqui hoje o Everton o André o outro o seu Xará Renan o Guga enfim por quê? porque é uma questão que tem tudo a ver é uma questão que a gente precisa conversar bastante para entender e para chegar a fazer o co-desenho dela e na sequência chegar a regra de emissão da E2C agora o que eu posso dizer de antemão é que a gente não vai ter uma razão uma razão econômica em cima ou seja a razão não é em função de alguma relação correto econômica alguma relação econômica de trabalho barra econômica que a pessoa tem que ter ou seja ela não precisa necessariamente estar produzindo estar materializando aquilo em função de uma relação econômica correto? em função de uma relação produtiva econômica que ela tenha no projeto dela na iniciativa dela ou com alguém que esteja empregando ela vamos dizer assim isso eu posso dizer de antemão porque se a gente for partir dessa premissa de uma premissa de relação direta econômica e de trabalho direto nesse sentido a sua pergunta ela quer dizer o que acontece vamos para pensar deixa eu até resgatar aqui a sua pergunta para eu poder falar em cima dela como mensurar o valor da contribuição de cada empresa porque a mensuração ela não pode ser econômica econométrica ela não pode ter uma razão econométrica nesse sentido porque senão começa a gerar um cenário de competição de competitividade um cenário de que quem digamos assim produzir mais vamos dizer assim ou quem materializar mais entendeu o que eu estou falando? quem provocar um maior impacto na próxima emissão de moeda vai ganhar mais moeda não isso não vai fazer parte isso é um desafio também porque a gente vai estar reproduzindo a sociedade como ela é correto? que é baseado na competição que é baseado na produção atrelada a competição na produção atrelada a economização a coisa da economia da razão econométrica então eu acho que é um pouco por aí a gente vai conversar muito sobre isso ainda mas a sua pergunta ela veio a calhar bastante ela foi na lata ali exatamente isso isso quebra sabe Guga não sei se está fritando muitos miolos aí mas enfim isso quebra muito estou me percebendo isso quebra muito do paradigma vigente correto? paradigma vigente que tudo que você produz vira PIB vira produto interno bruto automaticamente entra na escala econométrica da economia correto? só tem valor se tem um valor precificado passa a ter precificação então a gente vai quebrar a gente vai quebrar isso tá Renan? Renan S ou os dois Renan a ideia toda é a gente desconstruir essa razão econométrica que tem nas relações de tudo que é produzido tudo que é produzido entra numa razão econométrica e acaba precificado é por isso que para você se alimentar você pagar por aquilo a razão pela qual você não consegue se alimentar quer dizer na sociedade como está colocada a razão pela qual ninguém te dá um prato de comida grátis nesse sentido é porque tem uma razão econométrica ali por trás que sustenta aquilo por exemplo você para poder ter aquele prato de comida comprar o prato ou comprar o alimento super legal você precisa ter o dinheiro a moeda fiduciária na mão para fazer isso a gente quer justamente quebrar desconstruir esse paradigma entre as pessoas correto porque a gente não vai ter banco central não vai ter o estado não vai ter mercado não vai ter nada disso entre as pessoas a gente quer qualificar a E2C a E2C é ser uma moeda que qualifique e gere valor de transação do que é transacionado seja horta seja energia entre as pessoas de forma humanizante e não de forma monetizante correto essa é uma das coisas que a gente quer a gente deseja capturar como moeda sim cara sempre vai atrair sempre vai atrair gente mas olha como nesse caso sabe nesse caso Renan Renan S como no caso da futura E2C como no caso da futura E2C a gente não diferentemente do Bitcoin que já existe o mercado de Bitcoin onde tem o mercado de transação de especulação etc. como a gente a tecnologia que nós vamos usar não é o pau não é o por favor que não é a prova de trabalho a gente já escapa olha que interessante a gente já deixa de atrair gente com esse perfil que você acabou de colocar aí porque hoje as pessoas que estão interessadas em especular e se aproveitar elas estão muitas em cima do blockchain do Bitcoin que trabalha com proof of work com prova de trabalho e as pessoas que estão mais ligadas à cultura do comum estão trabalhando com proof of stake não sei se o André está ligado nisso mas estão trabalhando mais com proof of work com prova de participação por quê? porque digamos assim a emissão da moeda ela está sendo feita entre as pessoas correto? entre eu e a Letícia entre eu e o Guga entre o André e o Guga entre o André e o Everton Everton e vocês entendeu o que eu estou falando gente? então isso já não, está tranquilo isso já isso já vai atrair menos gente com esse perfil correto? e o detalhe se ele com o tempo se ele e aquela coisa a gente tem que partir da premissa da confiança certo? se a gente está falando de uma nova relação entre pessoas a gente não parte do princípio da desconfiança a gente não parte do princípio porque a gente tem que ter uma relação contratualizada preto e branco contractual a gente parte do princípio da confiança da estar aberta ao outro e gerar com o outro valor com o outro no sentido de regenerar nossas relações nossas relações do bojo da sociedade são extremamente desumanizadas são extremamente contratualizadas é cada um por si Deus por todos não é assim que se é colocado? enfim então toda a nossa dinâmica é para gerar uma dinâmica de confiança uma dinâmica de troca de acolhimento uma dinâmica de humanização nessa história essa que é a coisa como acontece se uma pessoa demandar mais recursos em algum momento por qualquer razão olha Guga eu acho que isso isso pode vir acontecer né na medida que ela está querendo ampliar sei lá vou tentar colocar esses termos práticos ela está querendo ampliar a horta dela a horta está menor está querendo ampliar a horta dela eu acho que isso significa dizer o seguinte é ela transacionar mais no caso de criptomoedas ela dar foco para transacionar mais a E2C correto? mais a criptomoeda por que eu estou falando isso? o André pode me ajudar nisso porque quanto mais você transaciona mais valor você gera para ela então a cada vez que você faz a emissão mais valor a moeda tem então significa dizer que quanto mais ela está valorizada e quanto mais você conseguir transacionar no fluxo da criptomoeda você vai digamos você vai conseguir ter em termos de criptomoedas mais recursos em mãos entendeu? essa é uma forma de responder você mas tem outras formas mas como eu disse a gente vai conversar muito sobre isso não dá para a gente responder porque assim como você está falando de não premiar diretamente monetizadamente um esforço específico de alguém de modo que aquela pessoa tenha uma poupança econômica para fazer um investimento no que ela pretende você está me dizendo que aquela pessoa transacionando mais com a moeda ela gera ela cria mais valor para a moeda como um todo na mão de todo o grupo de todo mundo que usa moeda todo mundo mas no entanto quer dizer o que de fato é o o percentuavo dela é distribuído quer dizer ela faz ela faz um esforço muito maior para conseguir fazer um investimento direcionado porque ela está ela está ela está dividindo isso com todo mundo não entendo bem como é que é essa lógica de vamos dizer o seguinte que fosse que fosse numa outra questão quer dizer que fosse um grupo de pessoas que se apoiam em todas as circunstâncias e uma pessoa que faz uma horta ficasse doente e precisa e precisa e precisa tratar da saúde para poder voltar a fazer a horta ela precisaria como é que ela poderia usar do recurso dela do trabalho dela do fruto do trabalho dela de um modo particular para uma questão particular sem ter esse tipo de preocupação você está me parecendo que isso não permite uma poupança individual eu acho complicado isso não sei se eu estou raciocinando do jeito certo é importante você fazer esses raciocínios porque certamente esses raciocínios devem refletir a dúvida e os questionamentos de muitas pessoas que estão aqui com a gente estou conversando mas deixa eu te falar uma criptomoeda para ser criptomoeda ela tem que ter fluxo fluxo bastante fluxo ela tem que estar sempre sendo transacionada essa é uma das formas de valorizar a criptomoeda é pelo nome das populações isso é uma primeira questão a segunda questão é que a criptomoeda tem paridade com qualquer outra criptomoeda inclusive as moedas fiduciárias ou seja inclusive as moedas nacionais vamos dizer assim dólar euro real entendeu então por exemplo vai ter um momento que eu falei para o André é o seguinte a gente não quando for emitir nós não vamos fazer a paridade a priori nós vamos fazer a paridade a posteriori dependendo dos fluxos do volume de pessoas que já está transacionando correto? e nessa paridade a posteriori ela certamente vai valer um valor em reais correto? e normalmente como o tipo de valor que as criptomoedas elas acabam tendo tipo assim o tipo de valor que a criptomoeda tem que está muito relacionado ao fluxo de transação dela correto? e ela tem um fluxo de transação muito maior muito mais elevado não em termos de volume tá Guga mas em termos de transação entre pessoas do que por exemplo uma moeda nacional tem uma moeda fiduciária tem sem contar a segurança ela tem um grau de segurança pela tecnologia do blockchain criptografada maior então ela tende a ter um valor mais elevado na paridade do que uma moeda fiduciária então por exemplo uma E2C ela pode vir a ter ela pode valer 100 reais por exemplo entendeu? ela pode valer 50 reais pode valer 500 reais pode valer 800 reais entendeu? então assim se o cara quiser resolver um problema particular dele e ele quiser trocar por real no sentido vai ter que usar real de qualquer maneira ele faz o André pode até nos ajudar nesse sentido já tem várias exchanges que já fazem a própria a própria plataforma que ele trabalha negocia com eles pode trabalhar né André com com varejistas já o cara recebe bitcoin do cliente né e a negocia e já paga ele reais quer dizer já existem soluções que estão surgindo nesse sentido sabe o governo então não tem nada a ver com poupança quer dizer desconstruir esse raciocínio não, não, não mas assim por exemplo eu acho complicado um cara ser um gerador de valor na moeda por ele ser um grande transacionador da moeda e ele não tem um benefício pessoal por isso assim eu acho eu acho isso eu acho isso complicado eu acho complicado como 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 sistema eu acho isso assim o que eu posso dizer para você é o seguinte a proposta a proposta de valor da E2C ela não está ligada a forma convencional da economia como está aí fora ou seja a gente não está aqui propondo especulares não está propondo acumulares não está propondo centralizar a gente está propondo que ela é sempre aberta distribuída e apropriável a gente está propondo a gente está propondo gerar um tipo de microeconomia que na realidade é a materialização de hortas que é a materialização de energias ecossustentáveis off-grid que é o acesso à internet que são coisas que deveriam ser bens comuns que não deveriam ser cobrados para ter acesso então o benefício que todo mundo vai ter vai ser exatamente esse na medida que for ampliando isso cada vez mais pessoas vai ter como benefícios acessar a internet sem passar por operadoras gerar energia sem precisar pagar a conta da light correto? esses são os benefícios comuns correto? então assim até porque o sentido da E2C que está ligado à cultura do comum lembra que eu te falei da vida infla e superestruturas comuns o sentido da E2C é todo esse então o cara que estiver nessa dinâmica ele não vai estar com a cabeça de querer se beneficiar cada vez mais ou querer enxergar não é a cabeça de se beneficiar cada vez mais mas assim você não pode ter uma coisa que gere inclusive um desestímulo quer dizer eu não consigo me expressar de um jeito claro nesse negócio mas assim eu acho que se a coisa não for bem pensada você pode desestimular a pessoa de fazer qualquer coisa se você quiser nivelar muito eu não tenho terminologia para isso porque eu estou imaginando pode ser que a minha cabeça seja viciada e mil modos de pensar mas assim eu fico pensando quer dizer que me parece a minha sensação minha intuição é que sim é que parece que do jeito como você está pensando a coisa existe um desestímulo existe um estímulo para que todo mundo fique quieto esperando a coisa acontecer sei lá eu acho que eu não sei eu não sei te explicar assim mas assim me parece que tem alguma coisa aí que que facilita que estimula o freeloader estimula o cara que está ali não sei posso posso estar posso estar posso estar enganado aqui mas assim me parece tem alguma coisa que que para mim fica realmente muito estranho assim eu acho eu acho que posso não estar entendendo posso não estar entendendo o teu conceito todo não sei mas me parece que em algum momento assim é desestimulante assim é mais é mais é mais quer dizer para a gente que vai ficar passiva não sei esperando alguma coisa acontecer do que estimulada a contribuir sei lá eu acho que eu entendi o ponto do Google eu acho que o Google quer dizer mais ou menos o que acontece com o Bitcoin agora por exemplo onde as pessoas preferem segurar o Bitcoin esperando que o preço suba do que transacionar isso tentando fazer uma troca de compra de alguma coisa é esse sentido que você estava falando é meio isso porque na realidade assim cada transação vamos dizer o seguinte estou imaginando aqui de 100 transacionadores cada esforço de transação que uma pessoa faz ela representa 1 100 avos de ganho cada esforço quer dizer no bolo cada esforço que todos os outros fazem se ela está parada representa para ela 99 avos de ganho então assim ela não tem porquê se mexer se não esperar que os outros façam alguma coisa a parte dela a parte dela no crescer o bolo é muito menor do que a parte dos outros ela não é estimulada ela não vê a parte dela crescer ela não vê ela não vê substancialmente alguma coisa que diz respeito a ela está crescendo eu sei que isso tem tudo a ver com economia careta e o cacete a quatro mas eu acho que isso tem a ver com a psicologia e com a dinâmica de grupo que é complicada de você furar não sei eu acho isso tem a ver com reciprocidade eu não sei se é só reciprocidade mas assim o meu raciocínio é muito falho no setor econômico e financeiro mas assim o que eu penso o que eu estou entendendo é o seguinte quer dizer a moeda ganha à medida que acontece entre as ações quer dizer então assim o bolo cresce para todas as pessoas que tem aquela moeda não é isso é o valor do mercado da moeda cresce conforme ela ela é transacionada é quanto mais pessoas quiserem aquela moeda maior vai ser o valor dela e por que as pessoas querem aquela moeda então aí é que entra a questão que a gente vai discutir aqui do da ideia em torno da moeda da proposta de valor da moeda acho que eu estou muito atrasado em todas essas ideias eu estou aqui fazendo ruído onde não na verdade para cada reunião que a gente tem é um ruído diferente que está somando essa que é a verdade é uma reflexão é uma reflexão e faz sentido porque é uma jornada é um caminho até eu tenho essas reflexões aí que você está falando porque por exemplo eu com o bitcoin agora eu compro bitcoin mas como você falou eu agora não tenho incentivo nenhum quase nenhum de comprar alguma coisa com bitcoin ou de transferir esses bitcoins para alguém o meu carteira para ela alguma coisa assim mas economicamente falando para mim é muito mais interessante manter esses bitcoins aqui guardados comigo eu não tenho a não ser que eu tenha sei lá eu fico desempregado sem dinheiro estou na merda e vou vender esses bitcoins para ganhar algum dinheiro você não tem um estímulo pessoal e aí é aquele velho problema do egoísmo do capitalismo e a explicação de porque o capitalismo dá certo porque assim cada pessoa acaba tendo um interesse pessoal particular em que a coisa funcione porque ela tem um ganho visível individual particular e que aquilo acaba gerando todo um movimento sistêmico que gera riqueza para todo mundo então assim eu não sei se dá para escapar de operar com esse tipo de lógica mesmo que se busque fazer uma lógica que tem um certo mais equilíbrio e mais justiça mas assim eu acho complicado uma pessoa estar trabalhando num sistema produtivo em que todo o esforço dela seja diluído por igual ou seja que ela não tenha simbolicamente uma parte substancial do esforço dela e o resto faz parte do que está distribuído pelo grupo vamos dizer o seguinte ou seja se eu plantasse trigo com todo mundo num grande trigal e que porra sei lá eu cuidava bem daquele lote e o outro cuidava bem do lote dele mas assim um vacilão não cuidou bem do lote dele sei lá o cara lá vacilou e talvez até por sacanagem o cara não cuidou bem do lote dele sabendo que todos os outros lotes iam estar ali bonitinhos para ele receber a parte dele quer dizer se eu não tiver uma reserva desse lote que seja minha garantia que seja muito proporcional um senso de justiça do metrô vamos dizer o seguinte 50% do meu lote é meu lote diretamente do meu produto e 50% do grupo aquele cara que vacilou vai receber a parte dele mas ele assim ele não vai receber o prêmio de ter sido cuidadoso de ter sido previdente de ter sido de ter sido ter estudado como plantar o milho ou o trigo então assim esse cara não vai ficar na roubada ele vai ser cuidado pelo sistema todo ele vai ser a previdência do sistema vai tomar conta dele mas assim mas ele vai ele não vai se dar tão bem ele não vai ter sido por coisas que são dele né por coisas que foram ações então assim eu estou imaginando uma coisa muito simplória mas assim eu acho que se esse tipo de coisa não for não for parte de um sistema de produção e de prosperidade eu acho que é complicado eu acho que é complicado porque assim todos tem que ser cuidados mas assim nem todo mundo contribui igual então sei lá deixa eu fazer um recorte aqui que eu acho são vários recortes para começar embora tenha como fazer comparação entre Bitcoin e o que vai vir a ser a E2C no sentido que ambas moedas são coisas completamente distintas a gente está falando a gente está falando de criptomoedas que tem propostas de valores completamente distintos assim então isso para começar tipo assim essa é a primeira coisa que é importante pontuar a segunda coisa é que a coisa mais fundamental que tem nessa criptotrilha da E2C é justamente esses questionamentos que você está fazendo né porque nós precisamos entendê-los né porque existe uma essa cultura que você acabou de falar essa cultura ligada a competição ligada a produção ligado o cara que quer se dar bem o cara que quer se dar bem ela existe ela é factual ela está aí está na sociedade correto mas isso significa dizer que só existe essa cultura correto assim dentro do mergulho profundo que eu faço dentro da cultura do comum do comum do paradigma P2P do modo de produção entre e para com pessoas eu posso te ouvir uma série de iniciativas que estão ligadas a energia acesso à internet estão ligadas a não geração de lixo etc 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 muitas pessoas que estão nessa iniciativa já tem um mindset já tem uma mentalidade que não está ligado à forma de pensar coisas de forma convencional veja não é o meu desejo e eu acredito que também não seja o desejo de um dos animadores da estação de um dos netweavers da gente a gente a gente se se embolhar correto ou seja a gente só está transacionando só enfim está conversando com pessoas ou e as pessoas que vão estar chegando junto vão estar ligados digamos assim a esses clusters né a esses ecossistemas que são ligados a microeconomias regenerativas correto que já transacionam outras moedas que não só a moeda monetária né é o desafio aqui é que toda e qualquer pessoa possa ter que possa ter interesse pela E2C possa participar da emissão e possa transacionar ela esse é o desafio nosso aqui correto não sei até que ponto a coisa vai poder ser tão ampla assim certo Google não sei até que ponto a coisa vai já estartar de uma forma tão ampla assim correto não sei se vai ser possível a gente vai fazer muitas conversas sobre isso mas não sei se vai ser possível estartar de uma forma tão ampla assim mas partindo da premissa que uma criptomoeda depende da proposta de valor dela correto ela está intrinsecamente ligada à proposta de valor dela e a proposta de valor dela é justamente ligada àquelas pessoas que estão sintonizadas com esse mindset o risco que a gente corre de alguém chegar e querer especular de alguém chegar e querer ficar na aba do outro ele é muito menor do que o risco que existe por exemplo com o Bitcoin correto agora com relação à questão do desestímulo é o contrário você imagina alguém que já faz por prazer tá Google a plantar a horta orgânica com o vizinho correto o cara já faz isso por prazer ele não faz isso porque ele está ganhando dinheiro ele faz isso por prazer imagina você chegar para esse cara e falar poxa toda vez que você fizer isso se estiver plantando estiver colhendo fazendo a colheita da horta enfim compartilhando essa colheita com o vizinho com os moradores da rua por favor chega lá faz uma prova de participação que você vai ganhar uma parte da A2C você acha sinceramente que esse cara quer dizer em vez de desestimular isso vai até estimular ele mas não no sentido competitivo correto a querer a divulgar essa possibilidade para outros amigos por exemplo pô cara você também é bacana porque a gente já pode ganhar criptomoeda em função disso não sei o que criptomoeda chama-se A2C coisa e tal papá ela tem paridade com outras moedas papá é legal que de repente aquele push você está batendo na sua moeda de plantar e tinha pouca gente participando da vaquinha para fazer a horta com você agora já tem um valor na moeda que você transaciona que pode ser o real pode ser o dólar para você poder fazer isso não sei se eu estou claro nesse sentido mas o que eu estou querendo dizer a proposta de valor da A2C ela parte de um lugar diferente e já conversa com realidades diferentes já conversa com gente que já está fazendo de outra forma entendeu mas o desafio dela e aí mais uma vez eu não sei dizer se a gente vai conseguir num desenho dela para chegar na regra de emissão é conter todos esses mundos que eu estou falando conter até aquela pessoa que nunca ouviu falar de criptomoeda não é isso blockchain aquela pessoa que tem aquele mindset ainda ligado ao sistema muito pelo sistema não sei até que ponto vai conseguir chegar nisso o meu desejo a minha vontade é essa eu não sei até que ponto a gente consegue chegar nisso a gente tem que pensar o quanto pode distribuir sem gerar distorções como essa que ele acabou de falar é vai depender do grau de abertura do grau de abertura qual grau de abertura nós estamos falando aqui o acesso ele vai existir sabe Guga o acesso vai existir porque vai ser a característica da A2C não precisa ter moeda nacional fiduciária ou até outra criptomoeda para você poder ter A2C correto assim no sentido de que por exemplo vamos dizer assim vou botar em uma posição de entre aspas investidor tá Guga vamos dizer que eu seja o cara que eu acho que essa história da A2C que ativa microeconomias cocriativas regenerativas seja fantástico correto mas eu não planto nada eu não fico espalhando placa de energia solar por aí correto só acho muito legal e bacana que alguém esteja fazendo isso eu posso me interessar em querer adquirir A2C mas não vamos botar assim entre aspas porque não é essa figura no sentido de investidor vamos dizer assim vou comprar essa moeda porque essa moeda ela tá incentivando as pessoas a espalhar esse tipo de cultura a gerar esse tipo de infra e superestrutura ligada ao comum isso para o mundo que eu visiono para o tipo de mundo que eu quero ver para os meus filhos ou para os meus amigos me interessa muito adquirir A2C nesse sentido deu pra entender? quer dizer o cara aqui oi? não entendeu não tô acompanhando tô acompanhando estou acompanhando pra esse cara que não que não tem essa cultura ele não materializa nada disso no dia a dia mas ele tem uma profunda admiração por isso ele acha que isso que é o futuro da humanidade dessa forma é evidentemente que a A2C tem um valor de mercado quer dizer ela vai ter um valor na paridade com outras moedas ela vai ter um valor então esse cara vai poder chegar lá e querer comprar de fato a moeda entendeu? ela vai estar listada nas exchanges mas ele vai entender que ele comprando essa moeda ele tá incentivando a formação desses ecossistemas regenerativos microeconômicos cocriativos eu não sei se eu me fiz entender nesse sentido não, tá não, tá claro tá claro tá claro eu tenho que entender bem mais do assunto assim minhas perguntas são ainda bem básicas vamos vamos andando eu acho que tem espaço pra tudo eu acho que do mesmo jeito que vai ter por exemplo caras mais engajados que vão ter E2C e vão querer distribuir isso pra todo mundo e vão estar realmente trocando por serviços trocando por colaborando numa comunidade e coisa assim vai ter um cara que vai querer comprar pra especular vai ter um cara que ganhou alguma coisa de mim ou do Vinícius de E2C e guardou lá e esqueceu durante 10 anos e depois de 10 anos o cara viu que tá valendo dois mil reais uma E2C então eu acho que cara vai ter espaço pra todo mundo que vai fazer parte que tiver E2C vai acabar fazendo parte disso e as vezes o cara nem vai fazer por má fé igual você falando de ter a moeda e esperar que ela valorize as vezes o cara só ganhou e esqueceu da moeda esqueceu da carteira as vezes o cara nem vai ter mais acesso essa carteira que o cara tinha E2C e aquela moeda ficou lá parada mas eu acho que faz parte que tem espaço pra todas essas situações todas essas participações o legal é que quanto mais gente participe pra real proposta de valor pra moeda é muito melhor pra moeda pra comunidade mas eu acho que tem espaço pra todas essas situações cara é assim veja gente é um papo que está apenas começando esse é o nosso segundo encontro virtual da criptomia da E2C e foi o primeiro encontro virtual que a gente começou de fato a falar da E2C no primeiro lá atrás semana retrasada as pessoas falam um pouco de como foi a experiência de emissão de criptomoeda de como perceber isso entendeu aliás eu sugiro se você quiser Guga dá uma olhada lá está muito bom o vídeo ali está as conversas estão bom bom o que? a conversa que nós fizemos há duas semanas atrás que iniciou a 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 deve está está no pad o link está no pad o link está no perfil na estação experimental no youtube eu passo para você depois para deixar para você especificamente bem galera está bom nós estouramos o horário aqui já está na hora já eu achei sensacional suas colocações uma delícia desafiadora adorei ter a presença do renan foi bacana demais ver você de novo show de bola saber que você está mergulhado você também andré bacana saber que você vai estar ligado a EDC de certa forma ou de certa forma e é isso cara vamos só lembrando que quem está chegando no pedaço ou quem está querendo chegar mais no pedaço já existem outras filotrilhas para saber melhor disso tem o grupo FB da estação experimental no facebook no FB é só falar comigo que eu coloco a pessoa lá aliás no próprio descritivo o evento chave para esses encontros tem todos os links lá é só chegar lá e clicar nos links que você já você já entra correto vale dizer que o encontro de hoje foi um misto de duas coisas o foco era EDC mas a gente acabou também falando de um pouco da polinização da proposta da cripto jornada no início mas que a gente pensa a gente sente que com o tempo sabe nós semanalmente a gente vai ter um encontro virtual só para EDC sabe e a gente vai fazer um encontro virtual aberto esse que é aberto que visa polinizar convidar pessoas para entender a proposta da cripto jornada que é uma proposta livre-aprendente de apropriação da cultura do blockchain de criptomoedas a gente tende a ter isso em dois dias diferentes na semana porque a gente vai cada vez mais dentro da criptotria da EDC a gente vai cada vez mais a profissão a gente vai começar a destrinchar coisas e quem tiver na criptotria vai querer destrinchar naturalmente vai pesquisar é natural isso e no entanto o encontrão o encontrão virtual semanal ele vai continuar existindo então a tendência que a gente passa a ter dois encontros diferentes um para a criptotria da EDC e outro para o encontrão virtual aberto a toda e qualquer pessoa para entender a proposta da cripto jornada e se apropriar disso vale dizer também que continua valendo que vocês convidem tá galera convidem pessoas muito importante o convite para polinizar para trazer é muito importante sempre apresentar os pilot pads os pads das criptotrias que já existem para as pessoas verem que já tem gente fazendo mergulhos explorando trazendo isso para as suas vidas das formas mais diferentes que vocês possam imaginar é muito importante isso e é isso a gente continua aí eu estou muito feliz achei esse encontro hoje aqui absolutamente fantástico foi muito bom muito rico vai render um post gigante com certeza vou fazer um post bacana sobre ele foi um encontro sensacional e se vocês quiserem falar mais alguma coisa antes de encerrar aqui fica à vontade eu só vou falar que estou com fome eu preciso de comer somos dois muito bom estar com vocês estamos juntos aprendendo cada vez mais tranquilo gente boa noite para todo mundo foi bem legal mesmo hoje e sensacional vamos marcar próximo encontrão e depois um novo encontro da E2C tá bom tá bom gente boa noite beleza boa noite para todo mundo tchau tchau boa noite tchau 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 foi tchau tchau tchau